Esse é o vaqueiro Francisco Silva Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Sou sua recaída, não adianta ter da tira da sua vida São seus stories arquivado há dois meses Com a vontade de postar, TBT com ex Sou sua recaída, não adianta ter da tira da sua vida São seus stories arquivado há dois meses Com a vontade de postar, TBT com ex E puxa, Dani, teclas Sou sua recaída Alô, só pro meu parceiro, aí o do Produções E meu parceiro Avelino Variedade Tamo junto, hein? Alô, minha galera de buitino, meu perna no ovo E já são cinco da manhã, não dormi o sol Mas eu fico ainda, não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá te entregando a bebida, tá falando com as amigas Mesmo assim não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Sou sua recaída, não adianta ter da tira da sua vida Sou seus stories arquivado há dois meses Com a vontade de postar, TBT com ex Sou sua recaída, não adianta ter da tira da sua vida Sou seus stories arquivado há dois meses Com a vontade de postar, TBT com ex Na pisadinha do vaqueiro, na pisadinha do vaqueiro Fala só pro meu parceiro DJ Dedezinho Tamo junto, hein? Tamo junto!